Olá, jovens! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Reis. Sou docente no campus Uruçuca, do Instituto Federal Baiano. Infelizmente, o nosso contato nos últimos meses tem sido virtual, em função da pandemia vivenciada até os dias atuais. Hoje, no dia 29 de julho de 2020, os números da pandemia no Brasil são de mais de 88 mil mortes e, na Bahia, 3.270 óbitos, com mais de 153 mil casos. No Brasil, já somos quase 2 milhões e meio de casos, numa situação, de fato, entristecedora, que não nos permite estar fisicamente nas instituições de ensino. Portanto, pensei que poderia propor e coloquei em prática um projeto para me manter conectado com os estudantes semanalmente. O nome do projeto é 60 Segundos Conectados. Esse projeto já está em atividade há algum tempo, para que, semanalmente, eu possa produzir e distribuir conteúdo para os estudantes das disciplinas que eu ministro, através do meu canal Vinícius Reis Underline Oficial, canal do YouTube, onde você pode se inscrever e obter esses conteúdos semanalmente. Conteúdos das disciplinas redação científica, fitossanidade, avaliação e gestão de cadeias agroindustriais, manejo agroecológico de fitoparasitas 1 e manejo agroecológico de fitoparasitas 2. Todas essas disciplinas são ministradas nos cursos de agropecuária e agroecologia. Mas, como eu poderia saber se esse conteúdo estava sendo realmente aproveitado pelos estudantes? Dessa forma, fiz uma coleta de informações através de formulário no Google para avaliar a opinião dos dissentes sobre o projeto proposto. E, para minha surpresa, 80% dos estudantes gostaram do projeto. Apenas 20% responderam que tanto faz. Não estavam preocupados em estudar nessa quarentena. Bom, aprofundei-me um pouco mais num questionamento sobre o projeto para saber qual a motivação para assistir os vídeos. E os estudantes responderam que eles mantinham o contato com os conteúdos e o professor, gostavam da proposta rápida e objetiva e disseram ainda que as redes sociais podiam ser ferramentas úteis para divulgar o conhecimento. Sendo assim, passei a me atualizar ainda mais sobre as ferramentas para aperfeiçoar a minha transposição didática utilizando programas como Prezi, plataformas RNP, Zoom, Scribe, que é essa ferramenta que estou utilizando aqui agora, além do YouTube. De modo que eu pudesse fazer conteúdos, produzir conteúdos e distribuí-los virtualmente para manter esse contato com os estudantes que, nesse momento, infelizmente, só pode ser feito de forma virtual. Sendo assim, mande as suas informações através do canal Vinicius Reis Oficial e me diga quais são as suas opiniões. Em breve, mais vídeos.